Música Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia! Logo ao nasceres, não trazes mancha, João Batista severo aceta, mártir potente do ermo amigo, grande profeta. De trinta frutos uns se coroam, a fronte de outros o dobro singe. Tua coroa dando três voltas, os cem atinge. Assim, singido de tanto mérito, retira as pedras do nosso peito. Torto caminho, chão de alto e baixo, torna direito. Faze que um dia, purificados, vindo a visita do Redentor, possa em nossa alma que preparaste, seus passos pôr. A voz, Deus único, o céu celebra, trino em pessoas canta também. Mas nós, na terra impuros, pedimos perdão. Amém. O Senhor estendeu sua mão e tocou minha boca e meus lábios. Fez de mim o profeta dos povos. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja. Como terra sedenta e sem água, venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios ao cantar para vós meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro, e vossas asas assombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor estendeu sua mão e tocou minha boca e meus lábios. Fez de mim o profeta dos povos. Herodes tinha medo de João, e o aguardava sob a sua proteção, pois sabia que ele era justo e santo. Obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor, anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Águas do alto céu, bendizei o Senhor, potências do Senhor, bendizei o Senhor. Lua e sol, bendizei o Senhor, astros e estrelas, bendizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor, brisas e ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor, frio e ardor, bendizei o Senhor. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor, geada e frio, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor, noites e dias, bendizei o Senhor. Luzes e trevas, bendizei o Senhor, raios e nuvens, bendizei o Senhor. Ilhas e terra, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor, plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor, baleias e peixes, bendizei o Senhor. Pássaros do céu, bendizei o Senhor, feras e rebanhos, bendizei o Senhor. Filhos dos homens, bendizei o Senhor. Filhos de Israel, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Jovem Misael, Ananias e Azarias, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Herodes tinha medo de João e o guardava sob a sua proteção, pois sabia que ele era justo e santo. Herodes gostava de ouvir João Batista e em muito seguia o que ele dizia. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se, Israel, em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra. Porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca e espadas de dosgumes em sua mão. Para exercer sua vingança entre as nações e infligir o seu castigo entre os povos, colocando nas algemas os seus reis e seus nobres entre ferros e correntes. Para aplicar-lhes a sentença já escrita, eis a glória para todos os seus santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Herodes gostava de ouvir João Batista e em muito seguia o que ele dizia. Leitura breve O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada. Protegeu-me a sombra de sua mão. E fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. Enviaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Enviaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Foi um facho que arde e ilumina. Ele deu testemunho da verdade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Enviaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. O amigo do esposo que espera para ouvi-lo. É tomado de alegria ao ouvir a voz do esposo. Eis a minha alegria, alegria sem limites. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. E fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos. Para salvar-nos do poder dos inimigos, e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E juramento a Abraão, nosso Pai, de concedernos que libertos do inimigo. A ele nós servamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó Menino, pois irás andando à frente do Senhor. Para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente. Para iluminar a quanto jazem entre as trevas, e na sombra da morte estão sentados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O amigo do Esposo, que espera para ouvi-lo, é tomado de alegria ao ouvir a voz do Esposo. Eis a minha alegria, alegria sem limites. Invoquemos a Cristo, que enviou João Batista como precursor, para preparar os seus caminhos, e digamos com toda confiança. Cristo, sol nascente, iluminai os nossos caminhos. Vós fizeste, João Batista, exultar de alegria no seio de Isabel. Fazei que sempre nos alegremos com a vossa vinda a este mundo. Cristo, sol nascente, iluminai os nossos caminhos. Vós nos indicasteis o caminho da penitência pela palavra e pela vida de João Batista. Convertei os nossos corações aos mandamentos do vosso reino. Cristo, sol nascente, iluminai os nossos caminhos. Vós quiseste ser anunciado pela voz de um homem. Enviai pelo mundo inteiro mensageiros do vosso evangelho. Cristo, sol nascente, iluminai os nossos caminhos. Vós quiseste ser batizado por João, no Rio Jordão, para que se cumprisse toda a justiça. Fazei-nos trabalhar com empenho para estabelecer a justiça do vosso reino. Cristo, sol nascente, iluminai os nossos caminhos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Ó Deus, quisestes que São João Batista fosse o precursor do nascimento e da morte do vosso filho. Como ele tombou na luta pela justiça e a verdade, fazei-nos também lutar corajosamente para testemunhar a vossa palavra, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de tudo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém.